Plasma convalescente e anticorpo monoclonal para o tratamento da Covid-19. Eu vou começar o vídeo de uma maneira diferente. Eu sou a doutora Carol Hoff das Clínicas na Joscop. Para quem quer informações sobre o meu CRM e RQE, eu vou deixar tudo nos comentários. Eu lembro vocês que eu não sou politizada, eu sei tanto da política daqui, que eu não quero saber, quanto da do Nepal, e a única coisa que eu gostaria nesse momento é que o dólar baixasse de preço porque todos nós sofremos com esse desbalanço da economia. E para que isso aconteça, a gente precisa que a população, sim, pare de brigar por vacinas e partidos e foque em não deixar as medidas de prevenção para o Covid-19. Ou seja, a mesma ladainha de sempre. Lavagem de mãos, uso de máscaras, higienização com álcool gel. Isso não vai mudar tão cedo, meus amigos. Olhem o que está acontecendo na Europa com a segunda onda e aprendam com eles que estão à nossa frente na evolução da pandemia. Eu já falei para vocês sobre esse tipo de medicação, os anticorpos monoclonais, e eu volto a chamar a atenção novamente. São dois medicamentos de anticorpo monoclonal para o tratamento da Covid-19 que mostram resultados encorajadores. Eu vou começar explicando sobre o plasma convalescente. O plasma é uma parte do sangue. A gente está falando, nesse caso, do plasma de quem já teve Covid-19 e que produziu anticorpos de uma maneira grande o suficiente e doou o sangue para o tratamento de outra pessoa. Quais são os contras? Nem todas as pessoas desenvolvem anticorpos de uma maneira eficiente. Precisamos da boa vontade de um doador. Já sabemos, por estudos mega importantes, que os níveis de anticorpos tendem a cair após três meses de infecção, mesmo naqueles que fizeram boas taxas. E, por fim, o plasma não contém só anticorpos. Ele acaba contendo também outras partes do sangue, como os fatores de coagulação. E nós sabemos que a Covid-19 é uma doença que causa um estado de hipercoagulabilidade no nosso sangue. Ou seja, deixa o sangue com uma maior propensão de causar coágulos. Por isso, muitos pacientes morrem em decorrência da complicação da Covid-19, que pode passar por AVCs, infartos, trombose e embolia. E aí entram as medicações conhecidas como anticorpos monoclonais. Elas foram desenvolvidas a partir dos anticorpos eficientes de pacientes e foram clonados em laboratório para que a gente tivesse uma grande quantidade de anticorpos eficazes e puros. São duas as empresas que estão mostrando os resultados desse tipo de tratamento. A Regeneron e a Eli Lilly. E segundo o site Medscape, notícia do dia 28 de outubro, com respostas muito promissoras. Ambos os laboratórios anunciaram os resultados já em fase 2 para 3, mostrando que as medicações reduziram significantemente a carga viral e as visitas médicas do paciente, tanto em nível de hospitalização, internação, necessidades de ida e emergência e mesmo consultas, tanto presenciais quanto por telemedicina. O interesse desse tipo de medicação aumentou depois que o presidente Donald Trump mencionou seus benefícios depois que ele foi usado, essa medicação, no próprio tratamento do Covid-19 no início desse mês no presidente. Para que vocês terem uma ideia, no caso do Regeneron, houve uma redução média maior do que 10 vezes na carga viral em comparação com os pacientes que fizeram utilização do placebo, ou seja, foi o grupo de pacientes que estava tomando a droga falsa, sem efeito. O tratamento parece ser mais eficaz em pacientes com maior risco, seja por causa da alta carga viral ou da resposta imune baixa da base de anticorpos ou de outras doenças pré-existentes, de acordo com os pesquisadores. Vale lembrar que ambas as medicações não têm data para aprovação e nem tem data e nem sabemos se vão chegar no nosso país. E também só funcionam se tomadas na fase aguda da doença, quando existe aquela intensa replicação do vírus, ou seja, quando a quantidade do vírus está aumentando dramaticamente. Depois que a gente já entrou na fase de tempestade inflamatória, esse tipo de medicação já não mostra eficácia. Os resultados da medicação produzida pelo laboratório Eli Lilly já foram publicados no New England Journal of Medicine, que é uma revista muito conceituada, e mostraram uma queda de 99,97% da carga viral, usada numa fase precoce da doença. Bom, uma vez que o vírus iniciou aquela cascata inflamatória no seu corpo, o trem já deixou a estação e você tem que lidar com a inflamação, o que mantém a nossa necessidade do uso de corticóides e anticoagulantes. Eu fico feliz porque eu acredito que a gente esteja no caminho certo e que finalmente a gente vai dar uma chance real, cientificamente comprovada, de medicações que podem barrar a progressão da doença. Vou atualizando vocês conforme os outros trabalhos forem saindo. Um beijo e até o próximo vídeo.